Seja bem-vindo a mais um vídeo rapaziada aqui é Davi Vim Vamos fazer uma Arc Flash aqui naquele pique pra vocês Vambora rapaziada Já tem um pós-vindinho na guardagem Rapaziada eu to muito tempo, sei que vai gostar de ver rapaziada Eu gostei muito de ver Eu gosto de pós-vindinho 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 Eu gosto bem chadinho, que é o prato que eu faço Eu gosto de mandar Pós-vindinho Eu gosto de fazer o ar O bando faz a preta, faz o ar Pós-vindinho Eu gosto de pásco passo ele aqui, e já volto com vocês aí, rapaziada, aí rapaziada, já rastei já, vocês vão ver aqui no chão, aí vamos tá precisando de um arame, um arcinho, não um arame doce, se você tiver uma coisa mais forte que um arame, como um cabo de aço, um fiozinho fortinho, pode tá precisando também, aí vou precisar de um arame, rola aqui, vamos deixar bem fininho, que arame é liso, aí solta todo, aí tem que marrar bem certinho. É isso rapaziada, eu tô fazendo isso pra sobrevivência, rapaziada, se eu tiver perdido no mato, um monte de fico aqui, serve pra tudo rapaziada, tem um fico por um, ele estica, pode aí, se eu tiver perdido nas matas aí, ó, e sai, rapaziada. Vamos lá, rapaziada, eu tô pertinho de casa aí, rapaziada, eu tô empolgada, eu tô empolgada, rapaziada, a flecha, rapaziada, eu tô empolgada, eu tô empolgada, eu tô empolgada, eu tô empolgada, rapaziada, eu tô empolgada, 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 E aí nós estamos aí, rapaziada Que boa Aquele pique aí Vamos lá, rapaziada Se você vai deixando seu like Se você for chegando aí Se não for assistido, já se inscreve Pra dar aquela força, rapaziada Se você gosta desse conteúdo Nós vamos estar trazendo conteúdo desse também Comenta aí, rapaziada Pra dar uma forcinha Vambora Por muito que eu vou mudar essa forradinha Que tá coisando muito, rapaziada Bora lá, rapaziada Vamos que vamos Bebe, bebe Nós vamos estar melhorando nosso desempenho, rapaziada Rapaziada, eu não sei fazer a chance Vou botar meu gravador pra fazer essas minhas Dá uma pausa aí, rapaziada Vamos lá, rapaziada Onde nós mora aí, ó Viemos aqui no mato Rapaziada, vou mostrar a casa Que nós estamos perto de casa Aí, rapaziada A casa é bem lá, ó A castelha lá Ó É bem lá, a castelha, ó E tamo lá, rapaziada Vamos lá Aí, o cara tá aí, fazendo aí O marco que já fez Rapaziada, a flecha Acho que vai ficar pra parte 2, já Pra terminar de fazer E o teste também Pra gente tá pescando de noite E no outro dia Quando o gravador vinha aí Pra nós estar gravada E vamos lá, rapaziada Deixe seu like Se inscreve se não for inscrito Aí, ó Tá aí, rapaziada Vamos lá, rapaziada Fui Vamos pra casa Não sei que nós estamos com fome Pra casa do moleque Olha